E o deputismo? O que é que é o deputismo? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Bom dia a quem nos assiste para a TV Câmara 16 e a todos que nos acompanham aqui neste plenário. Eu estava lentamente observando o vereador Edicá-los, vereador. Fiz uma lista aí de demandas importantes aí, vereador Aguadis. Mas trazer, nós vereadores, trazer essas demandas e mostrar, sim, o que a gente está pedindo, porque a população tem que saber, sim, do que nós estamos trabalhando e cobrando. Depois, lá na frente, para dizer que nós não estamos trabalhando, nós estamos trabalhando. Então, quero padronizar também o vereador Edicá-los pelo trabalho que faz na comunidade de Caxias do Sul. E eu também, ontem, eu andei naquela região de Santa Lúcia de novo, mais uma vez, e esteve visitando também. É um trabalho que eu faço, meio igualitário, vereador Edicá-los, um trabalho que tem que fazer, um trabalho formiguinho, mas tem que ser feito. E a pedido dele, vereador Frizo, das cobranças que nós temos no nosso interior, nós, então, vamos até o local, registramos a presença, e aqui, voltando aqui no plenário de Caxias do Sul, a gente faz o protocolo, registra, cobra, se precisar, a gente agende a reunião, senhor presidente, exercício, que está conduzindo tão bem o nosso trabalho. e aí, esperar, esperar que as coisas aconteçam, que saiam do papel, como a gente diz, porque muitas vezes, já dou a graça, não é, a gente tem muitas vezes, a gente tem que fazer reunião, mas eu, praticamente, não sou de uma, sim, não seria de muita reunião, eu tenho que atuar mais rápido, fazer as coisas, cobrar, faz indicação, pede lá a secretaria que compete, e lá, as coisas, as coisas aconteceriam de imediato, sem muitas reuniões, muitas vezes, e que não saiam do papel. Mas tem que ser feito, e tem que dialogar, junto com a comunidade, junto com o executivo, junto com as secretarias que competem, para ver, então, para dar pressão, muitas vezes, para as coisas saírem do papel. E ontem, eu participei, então, em duas pontes, está aí, inclusive, uma moradora participando comigo, que mora por perto, o pai dela mora mais perto, ela morava há pouco tempo, hoje mora na vila, mas o pai dela ainda mora por aí na região, nesse trecho aí, de São Pedro Canudo, e que é uma ponte, muito perigosa, uma ponte muito perigosa, temos duas, a primeira, é essa daqui, é essa daí, que estão vendo agora, que é a primeira visita que eu fiz, foi essa daí, vocês percebam, que não tem nem um guardireio, vocês percebam, que é uma ponte alta, que pode, um carro, de qualquer momento, cair para lá, já muitos riscos, aí também já ocorreram, porque, inclusive, a rua é inclinada, cascalho, se um encontro com um carro, passar ali, frear um pouquinho, já cai, dentro de um poço de água, inclusive, e é uma altura até, razoável aí, e com certeza, a tragédia, como já falei aqui, está anunciada, se cair um carro aí, então, nós temos que, começar, pontuar todas as nossas pontas do interior, todas, eu vou começar a andar por aí, inclusive, o pessoal, inclusive, o pessoal, estão nos cobrando, até porque eles já, sabem, quem está atuando, também, forte nessa questão, para que se faça serviço, dessas pontas do interior, muito já foi feito, muitas pontas, já foi feitas, por que não, complementar, essas pontas, que nós temos, aí para fazer, e hoje, volto a dizer, nosso interior, está crescendo, vertiginosamente, moradores, é chacreiros, é familiares, enfim, aqui, se fala muito em turismo, então, tem que ter, sim, essas pontas, ampliadas, sinalizadas, com guardireios, porque, duas pontas, que eu passei ontem, nenhuma sinalização, nem um guardireio, nada, vereador Tomé, então, nós precisamos, acompanhar, de perto, essa questão, para que lá na frente, se der uma tragédia, nós cobramos aqui, então, nós temos que estar, livre dessa situação, inclusive, como morador do interior, nós não podemos, tapar o sol, com a peneira, como a gente disse, e, temos mais, aí, na segunda, na segunda visita, temos aí, é uma que, que nós precisamos, que tem um riacho, que corre na beira da estrada, temos que, aumentar, a tubulação, aumentar a tubulação, pode passar, na próxima foto, aí, que, essa aí, essa aí, essa da foto, que está aparecendo, aí, nós temos que aumentar, os bueiros, porque, esse bueiro, que não está dando conta, e a, vereadora de calos, e a água, passa por cima, desse, da estrada, por causa, a canalização, é muito pequena, tem que aumentar, a canalização, desses, desses bueiros, então, tem que, fazer isso, e é fácil, simples e fácil de fazer, só querer, então, a gente vai estar junto, trabalhando junto com o subprefeito, também, de Santa Lúcia, para que isso seja feito, o quanto antes, e depois, eu tenho uma próxima, depois dessa aí, tem uma outra, também, nesse mesmo caminho, nessa mesma estrada, mais adiante, pode passar aí, que também, é outro, é outra, outra ponte, que nós temos aí, vamos ver se aparece aí, é, não está aparecendo aí, eu acho, mas enfim, está faltando uma aí, está faltando uma aí, mas eu visitei, três ponte aqui, além daquela, desse, segundo que a gente, viu aí, e tem mais uma, que a gente vai mostrar, na sequência, e aí, não, acho que deu uma pane aí, na próxima, na próxima, no próximo registro, mas a gente vai continuar, cobrando, de perto, essa questão, porque, é o mínimo, que essas pontes, sejam ampliadas, e, e, sejam feitas, com guardireio, com sinalização, ação, porque, tu anda lá, hoje, na, digamos, um dia de seração, não tem nenhuma, assim, não, uma placa, refletiva, não tem nada, bem fácil de cair, dentro de uma, de uma, de uma ponte dessa, e causar, sim, uma tragédia, então, a gente irá continuar, trabalhando de perto, para que isso seja, resolvido, de, de imediato. E, eu acho que, a princípio é isso, colegas vereadores, esse registro, é bom, sempre, passar, e, eu acho que, tem um, uma fala minha, um registro, você, pode largar o registro, para mais, escutar também, a, a minha fala, aí. Estamos aqui, mais uma vez, hoje, uma terça-feira, da tarde, mostrando, mais uma fonte, do nosso interior, do Cachim do Sul, já mostramos, outro, de outras oportunidades, na semana passada, e hoje, nós estamos aqui, nessa daqui, é uma rua, que passa aqui, que vai para, São Pedro, Canudo, e aqui, há muito tempo, também, os moradores, vêm cobrando, essa situação, vocês percebam, que não tem guardeireiro, vocês percebam aqui, que aí, tem buracos, seguidamente, vai estar caindo terra, vai estar desparancando, e aqui, vocês percebam, que é muito alto, aqui, se cair um carro, aqui também, é fatal, porque além das pedras, que tem aí, tem bastante água, nesse posto, então, a cada dia, nós temos que mostrar, essas pontes, que nós temos, no nosso interior, e eu acho, que é no mínimo, que essas pontes, sejam ampliadas, com guardeireiro, sinalizados, aqui, não tem sinalização, nenhuma, nesse trecho, e aqui, logo, tragédias, estão anunciadas, estão ali, para acontecer, se continuar assim, e aqui, também, vocês percebam, aqui, também, a mesma situação, não tem guardeireiro, nesse lado, então, nós precisamos ampliar, essas pontes, colocação de guardeireiro, para, que se, que é assim, que essa estrada, possamos transitar, com segurança, e aqui, repito, que a moradora, Silane, sabe, das dificuldades, sabe, do quanto, é perigoso, essa ponta, aqui, sem estrutura, e sem guardeireiro, então, nós precisamos cobrar, e junto, e nós temos que atender, sim, os moradores, temos que estar junto, porque, só o morador, que sabe, o problema, a dificuldade, e como é grande o perigo, se essa ponte, continuar assim, e trajetos, então, anunciados, se deixaram assim, nós vamos continuar cobrando, para que isso seja, ampliado, com o guardeireiro, e sinalizado. É isso aí, colegas vereadores, então, e, vamos estar acompanhando, próximo, inclusive, aquela que a gente já, perguntou também, vamos ter, vamos fazer uma pesquisa, ver se tem algum projeto, já pronto, eu quero, eu preciso saber também, a gente tem que falar aqui, para acompanhar de perto, para que possamos, aqui, acompanhar de perto, se tem ou não, projetos, aquelas que nós apresentamos, e assim, na sequência, a gente vai mostrando, o trabalho, e assim, da, que o povo, que o nosso povo, fique contemplado, era isso, senhor presidente, muito obrigado. e aí, Obrigado.